É que eu vim lá do mato, sou raqueiro bruto, meu cheiro é ligado, meu jeito é matuto. Se foi assim que me escolheu, se a gente vem embora, mas vem, pegada de raqueiro. O seu amor eu decidi mudar, saí do lugar onde eu me criei, até tava pensando acostumar, você é a prova viva que tentei. Larguei minhas rutinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque, mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê usar disfarce. É que eu vim lá do mato, sou raqueiro bruto, meu cheiro é ligado, meu jeito é matuto. Se foi assim que me escolheu, se a gente vem embora, mas eu, é que eu sou filho do mato, sou raqueiro bruto. O meu cheiro é ligado, meu jeito é matuto. Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz. O seu amor eu resolvi mudar, saí do lugar onde eu me criei, até tava tentando acostumar, você é a prova viva que eu tentei. Larguei minhas rutinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque, mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê usar disfarce. É que eu sou filho do mato, sou raqueiro bruto, meu cheiro é ligado, meu jeito é matuto. Se foi assim que me escolheu, se a gente vem embora, mas eu, é que eu vim lá do mato, sou raqueiro bruto. O meu cheiro é ligado, meu jeito é matuto. Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz. Pra tocar no paredão metal arte, golfe vigarista, paredão do galinha, meu parceiro Mauro Torres de Apudim, Matheusinho do Pichadá, paredão do caçom, o arastra, pavada show, game da mídia, o ouvido ponte, espada e doutor severiano. Pelo menos troca essa foto de perfil. Esse seu corpo bronzeado, essa marquinha de fio. Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente, eu fico doente. E ver você feliz sem eu, tá fritando minha mente. Você fica aí, beijando os carinhos, já nada veio eu pensando em você. Fico brilado quando você posta foto no balotado, escreve localizado e beber. Aí sabe fazer bebê. Aí sabe fazer o vaqueiro sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixona em mulher desse tipo. Aí sabe fazer bebê. Aí sabe fazer o vaqueiro sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixona em mulher desse tipo. Para meu parceiro Anderson, ASM Transporte, Magíris e Telecom. Meu parceiro Italo e Anderson, do Atacadão, de Sérgio e Fortaleza. E te gosta de fleque de... Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente, e eu fico doente. E ver você feliz sem eu, tá fritando minha mente. E você fica aí, beijando os carinhos, já nada veio eu pensando em você. Fico brilado quando você posta foto no balotado, escreve localizado e beber. Aí sabe fazer bebê. Aí sabe fazer o vaqueiro sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixona em mulher desse tipo. Aí sabe fazer bebê. Aí sabe fazer o vaqueiro sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixona em mulher desse tipo. Segura meu parceiro Chumbi e Celês. Bambam, atualizações. Júnior, vaqueiro das caraúbas. Ponte do Baturã, Espetinho do Pichula. Paredão, Lugasson. GM da mídia, Ponte, Fábio e Doutor Saneriano. Matheusinho do Quixadá. Bora, Mauro, Torre, Japudim. Dias, Cerezo, Moral. Jeffim do Paredão, Itabuleiro do Norte. Brindo, Próssia, Equipadora. New Closet, Ednard e Sandi. Olha o repertório do Norte. A sucesso a gente toca. Bota pra cima, Henrique. Bora, Henrique, Cerezo e a galera dos cachorrão. Paredinho, amigos da Farnicane 10. Vou aqui sofrendo a solidão. Sem você tá difícil pra mim. Não faz não. Mas eu me afoguei do topo dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A muata é gostosa, ela é profissal demais. Ela vem me seduzindo, rebola, senta por pá. Entendi. Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente. Mexe a teca, sua mente. Ou ela acha pequena. Volta, rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. Ai, que saudade daquela tua sentada por pá. Volta, rapariga. Com você é mais gostoso, eu deliro, eu vivo louco. Você me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa dança é gostosa demais. Volta, rapariga. Jô do marão. Jô do marão. Bora, bugi do cavaco. Pedro tá em placa e comunicação visual. JFCB de Viapina e divulgação. Tô aqui sofrendo a solidão. Sem você tá difícil pra mim. Não faz não. Mas eu me afoguei no copo dessa mulher. Achei que poderia tirá-la do cabaré. A moa tá é gostosa, ela é profissar demais. Ela vem me seduzindo, rebola, acertada, compara. Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente. Mexe a teca, sua mente. Ou ela acha pequena. Volta, rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. Ai, que saudade daquela tua sentada por pá. Volta, rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, eu fico louco. Você desce em mim e sinta, manda eu colocar de novo. Aquela nossa trans é gostosa. É demais. Volta, rapariga. Quando Baranje, quando Baranje. Bora, John Lucas, e Placeleão. Bora, Murgil, e o Carvac, e Marto na Barranha. Bora, Gilson, em Adrante, divulgações. Bora, Wél псs, e Silva, e John Debr vocal. Tô do Baranje. Bora, Jean do Paredão, e César Cadeza. Exato, divulgações de Pedro Sendei Leandro do Fox, pancadão Pra tocar no Paredão Estrela Paredão do Galinha Golfe vicarista Paredinha safadinha Paredinha magnata Paredinha FD Frutas E o Paredão Metal Art Já organizei minha galera O dia sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota, cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as cartas bebem, descem até o chão E vira litro, dançando um porrozinho Batendo, bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só pra estar assim Tem Festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem a festa de gado Hoje nem a festa de gado Hoje nem a festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem a festa de gado Hoje tem bui no chão Vaqueiro, bota no pegado Terlã e sanfoneiro Luteando no corró Bora já até o cavalo, o homem de brejo Em nome de Agilo de Pelacom Bem peça, fererê, dois meia cinco metros Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o bris e farra do meu caminhão Traje de vaqueiro, bota, cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as cartas bebem, descem até o chão E vira lento dançando um forrozinho Batendo, bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só festa assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem a festa de gado 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 Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem a festa de gado Hoje nem a festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado A lozão especial aí pro Francisco Gomes Locutor da Iracema FM Meu parceiro Alisson Lima Programa, som na caixa Luciana Ferreira Lá da Iracema FM Moisés Turismo Martelinho de Ouro do Joel Fora Sargento Gama O Pimpal dos Ferros E aqui no Paredão de Tabuleiro do Norte Meu parceiro Breno Pró Sou equipadora Lázaro Malbec Lázaro Malbec Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai julgar Aí sou eu quem vai julgar Em maturidade Em maturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que um dia vai, um dia vem Mas eu sei que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai julgar Em nome da Agile de Telecom Meu parceiro Anderson ASM Transporte Jardel Carvalho Ombro e Brege 265B O seu site das melhores cotações E tem Costa e Black Disque Lázaro Morbeck LM Distribuidora Diretamente em Jucaz MR Velocamente Paulinho Academia Explode AUCOCLOAD Repertório novo Alívio Parão Atualizou De Novo É a máquina do sucessor Fora Direito Cláudio Mix F chỉron Center Show, Show Quando você me toca No arrebia pele Suas palavras não me cortam E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Acordo fora do normal No começo a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Chama o barão! E dou a quem doer, nunca zoei Corrindo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer, nunca zoei Corrindo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Bota o barão pra tocar forró Bota pra cima, é ridão Bora, academia, Gilberto, Gil estourou Orinjeiro, proleamento, me dá senha Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me importam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No começo a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Chama o barão! E dou a quem doer, nunca zoei Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Olha, Rida! E dou a quem doer, nunca zoei Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Chama o barão, chama o barão Bora, galera do beat abusado Bora, Luciano, atualizações Jefferson, divulgações Estourou com o barão, meu patrão Pra tocar no Paredão Estrela O repertório atualizadinho Dernei, Samponeiro e Luteano Para o parceiro Gil Simson O Atila Barros A morena quer saber Porque a pegada do vaqueiro é diferente É diferente A lourinha quer saber Porque a pegada do vaqueiro é diferente É diferente Eu quero as duas pra dar vaquejada Assistir e botar a mão no chão Que a força que eu derro o motor É a mesma que eu chamo a mulher na pressão Ter as duas de bota e chapéu E vestido pra facilitar Quero ver a morena e a galega Com toda certeza querendo sentar Então aguenta, morena Aguenta, lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba, é rasgão de calcinha Então aguenta, morena Aguenta, lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba e rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente No dente, no dente, no dente O vaqueiro só rasga a calcinha No dente Ainda pra testar o Farenão Meu parceiro Brino Próxima equipadora Meu parceiro Anderson Queiroz Ombro e Barauna Que é Cidione, Elite, Store Ita Lune, Anderson Ata Canone, Sex A morena quer saber Porque a pegada do vaqueiro É diferente É diferente A lourinha quer saber Porque a pegada do vaqueiro É diferente É diferente Eu quero as duas Pra dar vaquejada Assistir e botar boi no chão E a força que eu der o motor É a mesma que eu chamo A mulher na pressão Quero as duas de bota e chapéu E vestido pra facilitar Quero ver a morena A galega com toda certeza Querendo sentar Então aguenta a morena Aguenta a lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba e rasgão de calcinha Então aguenta a morena Aguenta a lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba e rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente Essa aqui vai tocar lá Do Espetinho do Almeida No Brás, São Paulo Bora Zé Antônio Almeida Espetinho do João Paulo de Javarimara João Paulo e Alane JBC, distribuidor do Maranezinho Gravando tudo ao vivo Tem ele, Renato Mix Seu parceiro Kelsen O canal do Youtube JR Feitas O canal que toca o Deleição Foneira e o Lutian Bota a pegada O Tareia